Olá, internautas daqui, hein? Tudo bom? Estamos aqui nos bastidores da gravação do programa Super Bonita do GNT, com o Tayla Yala. Tudo bom, Tayla? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Falar de beleza pra você é uma coisa que tem a ver, né, Tayla? Difícil, difícil. Toda vez que tem uma pauta de beleza, eu, ai, gente, o que eu faço? Porque, assim, eu até brinquei aqui com a pauta hoje, né, pernas de fora. Eu falo, gente, eles me mandaram um monte de perguntas, assim, eu nem respondi, porque eu seria antipática. Não, 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 não. E, assim, eu não tenho truques de beleza. Nem me perguntar truques, entendeu? A gente tenta, a gente tenta. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gente gravar. Você foi modelo um tempo e morou em vários lugares do mundo, né? Sim. Você era muito magra naquela época, Tayla? Caraca, eu era feia, eu era doente, assim. Às vezes eu mostro umas fotos, eu acho, assim, mostro pro Paulo, assim, ou pra minhas amigas, eu falo, caraca, tá falando sério? Eu sei, meu, você era feia. Porque eu era a modelo esquisita, sabe? Eu era muito magra, muito branca, cabelo muito preto, um olhão desse tamanho. Então, era, eu trabalhava, quando eu cheguei em São Paulo, eu trabalhei muito fashion, porque comercial eu não vendia de jeito nenhum. Porque eu era a modelo esquisita, eu vendia a modelo esquisita pro fashion, assim, sabe? Aí, depois a gente foi melhorando. Você, quando novinha, então, não era a gatinha da turma da escola, né? De jeito nenhum. Eu era vara de cutucar estrela, Olivia Palito, Magricela, eu era Maria João, porque eu era um moleque, eu era qualquer coisa menos a bonitinha, sofria bullying. Você era magra porque era magra ou porque você fazia dieta? Sempre fui muito magra. A minha mãe já, tava até contando pras meninas, a minha mãe já tomou remédio de cavalo pra engordar. Porque a nossa genética é muito magrinha, assim, graças a Deus. Hoje eu falo graças a Deus, mas na época era complexo total, né? Aquele sutiã com mil bojos, calça, na época era calça de bailarina, chamava, que era aquela colada, três por cima, uma por cima da outra. Eu não gostava de ser magra, não, mas sempre fui magra por natureza, graças a Deus. Hoje eu falo graças a Deus. E como é que você ganhou este corpão, Thailanda? Nossa, aonde? Tem sim. Ah, eu acho que conforme você vai ficando mulher, o corpo vai criando umas forminhas de mulher, né? Porque antes era realmente tábua. Eu tô fazendo balé, quer dizer, tábua, né? Porque agora é a fase de São Paulo e já parei de novo. Mas eu acho que é de natureza, assim, eu sou magrinha, hoje eu tenho um pouquinho mais de curva, assim, né? Mas eu acho que é do meu amadurecimento, dos 15 anos para os 25, né? Então, acho que é uma coisa meio que natural. Você tem várias tatuagens que eu tô vendo aqui, né? Muitas. Tem alguma, tem algum significado? Conta pra gente um pouquinho. Ah, essa foi uma das... É, foi a segunda tatuagem que eu fiz, que é o nome dos meus pais e das minhas irmãs, que é Nisse, Clóvis, Tézio e Thalita. Então, é minha paixão, assim, porque foi homenagem, acho que ela é a mais especial que eu tenho, assim. E qual grafia? É árabe. Na verdade, eu não sou árabe, todo me pergunta. Eu pesquisei várias letras e eu achei a mais bonita, assim. Aí, foi essa. Você agora tá gravando com o Paulo, tá contrassando com o seu marido pela primeira vez, né? É. Eu achei que fosse ser fácil, né? Pela intimidade, que às vezes você tem que criar essa intimidade com a pessoa. Mas não é não, viu? É bom, mas, assim, é difícil. É difícil você ter aquele... Você resgatar aquele primeiro olhar, porque ele se conhece. Não é que já tem uma relação, ele se conhece. Então, é aquele encanto da primeira vista, aquela coisa toda. Mas tá sendo bem bacana. Vocês estão fazendo Amores Santistas, é isso? É, é isso. É uma série especial pra Santos, que passa em alguns lugares de São Paulo, Litoral, Serra, enfim. Acho que Campina, Sorocaba, não tenho certeza. Pesquisei depois. E a história é Lara e Gael. São sete histórias que vão contar, né? Tipo, no perfil das brasileiras, das cariocas. Cada série é contada por... A história é contada por atores diferentes, histórias diferentes. Então, é um episódio que vocês estão fazendo? É, um episódio. É um especial. E aí, eu faço Lara e ele e Gael, que é uma história de duas pessoas que, desde criança, se encontram. O destino sempre eu coloco os dois juntos e, por distração ou opção na vida, a gente nunca se percebeu. Elevador. Sabe aquela velha história? Você tá no elevador com a pessoa, você tá no hospital, junto, na mesma sala. Várias situações. Até que eles se encontram. E jogam pro destino. Ah, mas se for pra acontecer, a gente se tromba de novo. Tipo, ah... Mas, enfim, dá tudo certo no final. Tá bem bonito. Você com o Paulo, vocês namoraram um tempo antes de casar e foram super discretos na cerimônia, né? Ah, é um momento tão íntimo, né? Tão pessoal, tão nosso, assim, a gente tentou preservar o máximo que deu, né? Sem noias também, sem loucuras, tipo, nossa... Foi em algo natural, assim. E um lugar especial que já dificulta também de chegar... Serão de Noronha, né? Foi longinho, então já dificulta também de ter muito assédio pelo lugar, pela distância, mas era um lugar que a gente queria mesmo, assim, especial. E então, o máximo que a gente conseguiu preservar, a gente preservou. A vida de casada é diferente da vida de solteira? É. Ah, não muito, assim, tipo, nossa, outra vida, não. Mas eu acho que existe uma responsabilidade, pode ser até inconsciente mesmo, assim. Acho que é, tá? E depende muito de pessoa pra pessoa. Pra mim, eu acho que existe uma responsabilidade maior de, tipo, de dar certo, de tomar mais cuidado, de prestar mais atenção no dia a dia, sabe? Quase uma nóia, mas de leve. Mas tá bacana, né? Não, gostoso, delícia. Agora, Tayla, além da série, você tem mais algum outro plano para 2012? E o que que vem por aí? Bom, na verdade, tô esperando respostas de, né, de algumas coisas, algumas produções lá da Globo. E tô estudando uma peça, dois textos de teatro. A gente ainda tá vendo o que que monta e tal. Com o próprio Paulo? Não, não. Um convite de uma pessoa, outro de outro, de amigos, assim. A gente tá, ainda tô estudando pra ver o que que acontece. Mas, provavelmente, vou fazer um teatro. E mesmo que intercale com a novela, alguma coisa assim, eu quero voltar ao teatro. Então, vamos aguardar. Vamos, hein? Obrigado pela entrevista, Tayla, e boa gravação. Obrigada, querido. Queimolai! Obrigado. Obrigado.